O que que tá acontecendo? Não tô entendendo Tu quer me trombar, mas tu não facilita Vai que eu tô te vendo, não vou perder meu tempo De correr atrás de quem não faz questão de mim Não queria que isso fosse assim Da boca pra fora, valeu não, amor e sim Se se arrepender nem vem perder seu tempo Já era Desce com a mão no joelhinho louca Não perde seu tempo e vem tirando a roupa Hoje eu percebi o clima tá tenso Eu gosto, eu gosto Desce com a mão no joelhinho louca O que tá acontecendo? Não tô entendendo Tu quer me trombar, mas tu não facilita Vai que eu tô te vendo, não vou perder meu tempo De correr atrás de quem não faz questão de mim Não queria que isso fosse assim Da boca pra fora, valeu não, amor e sim Se se arrepender nem vem perder seu tempo Já era Desce com a mão no joelhinho louca Não perde seu tempo e vem tirando a roupa Hoje eu percebi o clima tá tenso Eu gosto, eu gosto Desce com a mão no joelhinho louca Não perde seu tempo e vem tirando a roupa Eu percebi que hoje o clima tá tenso Eu gosto, eu gosto Desce com a mão no joelhinho louca Não perde seu tempo e vem tirando a roupa Amém.